Música Na babuna Lá é que o samba está pra mim Vamos babunar, mostrar o valor de amor na norte O samba é mais forte, é ouvir o samba Na babuna Na babuna Lá é que o samba está pra mim O samba lá na babuna era menino Já cresceu, virou grampino Hoje não é mais nenhuma Mas o povo tem saudade Quero vir pela cidade novamente o na babuna Música O samba lá na babuna era menino Já cresceu, virou grampino Hoje não é mais nenhuma Mas o povo tem saudade Quero vir pela cidade novamente o na babuna Vamos babunar, mostrar o valor de amor na norte Hoje não é mais forte, é ouvir o samba Na babuna Na babuna Lá é que o samba está pra mim Vamos foco na vontade o valor de amor na norte Hoje não é mais forte, é ouvir o samba Lá é que o samba está pra mim Lá é que o samba está pra mim Música Música A CIDADE NO BRASIL